O inimigo é serpente, perverso, traidor, maligno, anticristo, verme, impostor Quem traiu, quem conspirou, vai pagar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque puro era abraço, guerreiro fiel E hoje está junto com Deus, guerreando no céu A ironia da vida meu mano é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente mais o cara não que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram, o que fizeram com o nosso irmão Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu E hoje está junto com o nosso irmão do céu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram por você O inimigo é serpente, perverso, traidor Baligno, antigos, governo e postor Quem traiu, quem conspirou Vai pagar Essa é dedicada aos irmãos que já se foram, né? Esteja em bom lugar Com certeza, né? Nós vamos encontrar Hoje aqui expresso meu sentimento De uma coisa que não dá contentamento O sofrimento é ver um amigo Partir, missão cumprida Teve que ir de morte, matado acidentalmente Deixando filhos, mulheres, parentes Um destino cruel, só o gosto do fel A pergunta no ar, será que ele está no céu? Um querubim, um anjo Gabriel Tocando sinfonia no que escrita no papel A força do pensamento nos aproxima Uma luz forte me ilumina E uma mensagem enviada lá de cima Quer que eu prossiga? Siga com a rima pra lembrar que esse caminho Nos leva ao mesmo lugar A gente um dia vai se encontrar Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender o verdadeiro sentido, sentido da vida Onde quer que seja Espero que seja melhor do que a gente Aqui na terra não tá fácil não, amor É filé Mas hoje aqui expresso meus sentimentos De uma coisa que não dá contentamento O sofrimento é ver um amigo Partir, missão cumprida Teve que ir de morte, matado acidentalmente Deixando filhos, mulheres, parentes Um destino cruel Só o gosto do céu A pergunta no ar Será que ele está no céu? Um querubim, um anjo Gabriel Tocando sinfonia no que escrita no papel A força do pensamento nos aproxima Uma luz forte, me ilumina E uma mensagem enviada lá de cima Quer que eu prossiga? Siga com a rima pra lembrar Que esse caminho nos leva ao mesmo lugar A gente um dia vai se encontrar Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender da vida Vai, 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 vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, vai, vai entender o verdadeiro sentido da vida Vai, 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 vai entender o verdadeiro sentido da vida